O ministro da Saúde disse que cerca de 300 milhões de doses das vacinas contra a Covid-19 já foram negociados pelo governo. Janeiro e fevereiro já começam a chegar 15 milhões de doses dessa encomenda tecnológica, da AstraZeneca Oxford, com a Fiocruz. E, no primeiro semestre, chegamos a 100 milhões de doses. No segundo semestre, já com a tecnologia transferida, pronta, nós podemos produzir com a Fiocruz até 160 milhões de doses a mais. Nós estamos falando de 140 milhões de doses já compradas, digamos assim, mais 160 milhões de doses sendo produzidas no segundo semestre. Totalizando 300 milhões de doses de vacinas já acordadas e negociadas. Pazuello afirmou que a Anvisa tem acelerado ao máximo a análise de segurança das vacinas. Precisamos compreender de uma vez por todas que nós só aplicaremos vacinas no Brasil registradas na Anvisa, com todos os protocolos cumpridos da maneira correta. E que a vacina não será obrigatória, a menos que o Supremo Tribunal Federal assim determine. A nossa estratégia será de não obrigatoriedade da vacina e trabalhar com campanhas de conscientização, trabalhar com disponibilidade em todas as pontas e trabalhar pelo padrão da vacina. Uma vacina campeã, uma vacina com resultados, sem colaterais e isso tudo, quando isso começar a dar resultado, é ao contrário. Nós achamos que a procura será muito grande e não a obrigatoriedade. Claro, nós estamos aguardando a posição do STF, o STF vai fazer o julgamento da obrigatoriedade e isso também faz parte do nosso país, dos nossos poderes. Nós vamos nos defender, apresentar nossas ideias e os juízes vão definir. O plano de vacinação está em análise por 200 especialistas. Há mais de 37 mil salas de vacinas existentes no Brasil. A nossa rede de frios gira entre menos 20 e 8 graus positivos. Estamos adquirindo 300 milhões de seringas e agulhas para essa vacinação específica. Estão sendo repassados recursos, em torno de 42 milhões de reais, para a modernização de parte dessa rede de frios do PNI. Segundo o ministro, existem mais de 10 vacinas em desenvolvimento no mundo. Para ele, a de Oxford tem um custo menor para o Brasil. O grande diferencial da AstraZeneca-Oxford é que é preço de custo durante a pandemia. Então, o preço é 3 dólares e 75 centavos por dose. É quase um terço a menos do que os preços médios das outras vacinas. Chegando a ser quase oito vezes a menos do que algumas vacinas. Chegando a ser quase oito vezes a menos do que os preços médios das outras vacinas.